pessoal comendo aqui, experimentando aqui pastel e caldo de cana, esse aqui é 500ml, caldo de cana que é muito boa, e estou aqui na rodoviária, esse aqui é pastel de queijo, vou experimentar aqui, para ver se é bom, se é gostoso, vou provar para ver se o pastel é gostoso, e também esse caldo de cana, esse caldo de cana também é bom, vou ver aqui, tem um pouco de gelo, esse caldo de cana, então estou aqui na rodoviária pessoal, olha aqui na rodoviária, estou aqui na rodoviária, estou aqui na rodoviária, bom pessoal, estou provando aqui o pastel de cana do Brasil, estou aqui no Brasil, estou aqui no Rio de Janeiro, vou provar hoje o pastel de cana, aqui, quer dizer, pastel de queijo, muito bom, muito gostoso, lembrando pessoal, estou aqui na rodoviária do Rio, no Novo Rio, então estou aqui na rodoviária, não é pastel de ferro não gente, pastel aqui de rodoviária, pastel é muito bom, pastel de rodoviária é muito bom, pastel de queijo, pastel de queijo, muito gostoso, muito bom mesmo, vale a pena, melhor pastel de ferro, esse aqui é caldo de cana, também é aqui da rodoviária de Novo Rio, Rio de Janeiro, também é muito bom, é natural, sem açúcar, mas vem com gelo, muito bom também, muito gostoso, com gelo, com retorno de ferro, com sangre de Ka, trabalho de cana e quatro queijo, vai ser gostoso, hoje vamos ver, esse aqui é um com lato queijo feito, has de gelo, muito opportunity de gelo, muito modo, A gente não conseguiu fazer, né? A gente não conseguiu fazer. Não conseguiu. Agora, você pode receber a caixa aqui, mas também não conseguiu fazer. Você não vai na caixa. Você não vai na caixa. Você não vai na caixa e vai ter a seguinte maneira, mas quando você vai para a caixa, não vai ser muito mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o espelho incrível, gente. Olha ali, gente. Sensacional. O banheiro é muito grande, gente. Gostei do banheiro. Gente, o hotel é muito legal. Olha ali. O hotel é quatro estrelas e tem a Copacabana. Pessoal, aqui é o seu cofre. Onde você guarda as suas coisas. Entendeu? Aqui tem uma armada para você guardar a roupa. Aqui é a minha bagagem que eu trouxe. Gente, olha para cá. Olha para isso, pessoal. Essa aqui é a minha suíte. Gente, com duas camas grandes. Gente. Aqui é o seu piso, gente. O seu piso. Uma coisa que eu gostei muito, gente. Olha aqui. Tem isso, gente. Essa mesinha aqui. Tem duas camas de casal, gente. Duas camas de casal. E cama grande, gente. Sensacional, gente. Tem telefone. E a consciência já está ligada, gente. Olha a consciência aí. Olha. E aí Tá. E aí E aí Obrigado.